Olá pessoas, tudo beleza com vocês? Aqui é o Cabeça de Batata ou Red Potato em inglês. Apesar de não ter certeza, eu acho que é Red Potato. Tudo beleza com vocês? Deixem nos comentários se vocês gostam de mim, beleza? E como que vocês estão? Certo, galerita? Então, bora começar com o show. Olá pessoas! Como é que vocês estão, meus caros amigos? Beleza com vocês? Aqui é o Matheus Soriano. Seja muito bem-vindo ao canal Matheus Soriano Vlogs. Se você curte vlogs, variedades e experimentando, galera, produtos novos, lançamentos, se inscreva no canal, não esqueça do like e seja muito bem-vindo. Bora começar? Bom, galera, o vídeo de hoje é mais um vídeo que eu estou trazendo aqui no estúdio do canal. Certo, galerita? Eu gosto de gravar aqui, tá, galera? Ultimamente, quem acompanha o canal sabe, né? Ultimamente eu tenho gravado na rua, feito vlogs e tal, blá 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 blá. Mas hoje, galera, é uma resposta, tá? É um vídeo resposta ou uma continuação, digamos assim, de um vídeo que eu fiz quando eu tomei, no caso, a Bivalente, que foi nesse bracinho aqui. Certo, galerita? Bom, gente, é o seguinte. Muitos perguntaram, né? Na verdade, muitos falaram, disseram nos comentários que quando tomaram essa Bivalente, passaram mal, sentiram dores, mal-estar, enjôo, vômito. E aí vai, né? Tudo que é de ruim. Muitas pessoas disseram isso, tá? Outros disseram que não sentiram nada, que tomaram a vacina e simplesmente nada, não teve nada, beleza? Não teve reação nenhuma. Certo, galerita? E eu tô achando que essa câmera aqui tá muito perto. Deixa eu botar mais pra cá, galerita. Pronto. Bom, aí eu tinha prometido a vocês que ia fazer um vídeo, né? Explicando, falando de tudo que aconteceu comigo, de tudo que, quais foram as reações que eu tive com essa vacina, beleza? Bom, essa, pra quem já sabe, né? Já tá aqui, pelo menos aqui no Brasil, já tá disponível pra quem tem mais de 18 anos. É o meu caso, tá? E deve ser o caso aí de muitas pessoas que assistem o canal, nem todo mundo, óbvio. Mas aqui no Brasil, sim, já tá disponível essa, é, é, um novo reforço, digamos assim, beleza? Contra esse vírus aí, que eu nem gosto nem de ficar citando o nome, tá? E o que que acontece, galera? Por estar disponível, eu fui, procurei o posto aqui da minha cidade, meu posto de saúde. E aí, apesar de certo, uma certa dificuldade, eu consegui, tá? Conversei lá, falei direitinho, falei, poxa, mas eu tô na idade, tá? Acima de, de, de 18 anos, eu tenho, é, eu tenho já quatro, mais de quatro meses. Na verdade, eram seis meses, seis ou sete meses que eu tinha tomado a última vacina, tá? Ou seja, eu já tava mais do que na hora de ter tomado essa vacina, tá? Porque você tem que estar mais, acima de 18 anos e ter mais de, é, é, mais de quatro meses a última, só a última dose, tá? E foi o meu caso, né? Eu tinha seis ou sete meses já, foi ano passado, em 2022. E aí, galera, eu fui, conversei lá com o responsável e ele, pô, então tá, o Ministério da Saúde liberou, né? Então, vou liberar então pra você, beleza? Beleza? Infelizmente, são poucas, tá? São poucas pessoas que vão procurar essa equivalente, infelizmente, tá? É, pelo que eu fiquei sabendo, a busca tá, tá embaixo, beleza? Infelizmente, galera, o importante seria todo mundo se vacinar, tá? Todo mundo se prevenir pra aumentar a imunidade e evitar problemas, tá? Porque vai ter problema não só com você, mas com o próximo, ou seja, é ruim, tá? E aí, forma aquele círculo, né? Você pega, você acaba contaminando outra pessoa e assim fica esse círculo e isso nunca acaba. Infelizmente, é assim, tá? Por isso é que é bom a gente se prevenir. Sempre procurar ter a nossa imunidade, ter a nossa vacinação em dia. E aí, galera, vamos lá. Aí, eu vou te perguntar assim, tá, Matheus? Eu tinha prometido a vocês, né, que eu ia gravar um vídeo, uma semana depois, hoje, galera, quinta-feira, tá? Eu tô gravando isso na quinta-feira. Talvez eu publique na sexta ou na segunda, eu tenho que ver ainda, não sei. Eu tenho muita coisa pra fazer, galera, tô meio atarefada aqui com outras cartas, outras coisas. Tem um outro canal também de jogos, tá? Pra quem não sabe, tem outro canal de jogos que eu gravo. Ou seja, eu tô com o cronograma, uma agenda meio ocupada aí, essa semana. Além dos afazeres que eu preciso, que é fora do YouTube. Então, galera, eu tinha prometido a vocês. Então, como hoje completa uma semana, foi a gente que tomou essa vacina, foi quinta-feira passada, hoje é quinta, tá completando uma semana, tá? E aí, você vai me perguntar, tá, Matheus, e quais foram os efeitos aí que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Bom, na verdade, galera, eu não tenho muito o que falar, tá? O que aconteceu foi o seguinte. Quando eu tomei a minha última, antes da bivalente, que foram há seis meses, mais ou menos, entre seis e sete meses atrás, quando eu tomei aquela última, se não me engano, foi a quarta, né? Alguma coisa assim, a quarta dose, ou a terceira dose, eu não tenho, eu acho que foi a terceira dose. Foi a última dose, tá? Foi a última dose que a minha vacinação tá completa. E aí, quando eu tomei aquela, eu não senti absolutamente nada, galera. Vocês vão falar assim, ah, você nem sentiu dor aqui? Não. Por incrível que pareça, não, eu não senti nada, absolutamente nada, tá? Eu não sei se foi a terceira que agora me deu um branco, eu não sei se foi a terceira ou a quarta. Foi a última, tá? Antes dessa bivalente. Aí tá, aí eu tomei aqui e não senti absolutamente nada. Não passei mal, não senti enjoo, não senti mal-estar, ou vômito, ou dores, assim, não. Não senti nada, tá? Na hora a gente sente naquela parte, assim, que aplica a injeção, mas isso é normal. Isso é na hora, mas depois meio que não senti mais nada. Aí tá, aí passaram esses seis meses, né? Sete meses, mais ou menos. E aí eu fui, né? Há uma semana atrás, exatamente uma semana atrás, eu tomei essa bivalente, tá? E aí sim, quais foram os resultados? Bom, o resultado foi o seguinte, galera. Infelizmente, né, nessa daí, nessa bivalente, eu acabei sim sentindo. Quando a moça aplicou, eu acabei sentindo sim na hora, tá? E aí eu comecei a sentir dores. Dores musculares, assim. Isso na hora, no dia. E aí eu fiquei, assim, mais ou menos com essas dores, galera. Quinta-feira, né? Sexta-feira eu senti dor também. No sábado eu também senti mais certas dores aqui no braço, tá? Nada assim que grave, tá? Apenas dores musculares. E aí, o que que acontece? Nos três primeiros dias, eu não consegui dormir com esse lado assim. Eu dormo de lado, né? Geralmente eu dormo de lado. E aí eu não consegui dormir com esse braço, assim, pra cá. Com esse braço encostando na cama. Eu só conseguia dormir com esse braço. E aí, eu fiquei, pelo menos, nos três primeiros dias assim, tá? Contando aí de quinta pra sexta, tá? De sexta pra sábado e de sábado pra domingo, tá? Quando chegou no domingo, eu meio que já consegui deitar ali no tranquilo com esse braço aqui. Fiquei numa boa. Apesar de, às vezes, né? Durante o dia, quando eu tava fazendo minhas atividades. Durante o dia, eu senti uma certa... Meu braço ficava meio que latejando, tá? Latejava um pouquinho assim. Mas, eu tava sentindo que já tava melhorando. Então, aquela dor, assim, já tava diminuindo. Gradativamente, tava diminuindo. Então, quando foi no domingo, eu já praticamente não tava sentindo nada, tá? No domingo, até que eu consegui dormir numa boa e tal. Às vezes, às vezes, é que bati, assim, mais certas dores aqui. Mas, assim, eu não senti enjoo, não senti mal-estar, tá? Não senti nada, assim, grave, tá? Pô, a ponta de ter que ser hospitalizado, não. Nada disso, tá, galera? Como muitos, como alguns relatam, né? Que tomou a vacina, a pessoa vai logo, bum, é internada logo. Não, não, não. Isso não aconteceu nada comigo, tá, galera? E aí, chegou na segunda-feira também. Na segunda-feira, a partir de segunda-feira, eu consegui dormir, assim, tranquilo, tá? Galera, eu vou ter que pausar, porque tá tendo obra aqui no vizinho, e eu já volto. Então, galera, como eu tava falando, eu tenho que pausar toda hora, galera. É pra ter falado pra vocês, porque a vizinha aqui tá tendo obra, tá? E aí, vocês sabem, né? Obra com gravar, isso não combina muito. Então, vamos lá, o que eu tava falando, é, no partir de segunda-feira, eu já consegui ficar tranquilo, eu já não senti tantas dores, assim, tá? Senti, assim, muito pouco durante o dia, uma vez ou outra, uma vez ou outra, vi uma dor, assim, ou quando eu fazia muito esforço, assim, com o braço, por exemplo, fazia assim, por exemplo. Ó, hoje eu já tô podendo fazer isso, ó, ó. Tá vendo? Hoje eu já consigo fazer isso. Mas, no dia lá, quando eu fazia assim, pronto, já senti uma dorzinha, assim, parecia que eu levava, já tava levando um soco aqui, entendeu? Isso, aí foi diminuindo, aí passou terça, chegou terça-feira, né, segunda-feira, aí depois veio terça-feira, eu já consegui dormir com esse lado aqui, braço tranquilo, chegou quarta-feira, né, que foi ontem, fiquei tranquilo, ou seja, eu não tô sentindo mais nada. Aí terminou quarta-feira, hoje, quinta-feira, amanheci, fiz algo que eu tinha que fazer e tal, fiz algum esforço com esse braço, tá, com as atividades que eu tinha que fazer, limpar, arrumar a casa, é, é, lavar a louça, beleza, lavar o banheiro e aí outras tarefas. E aí, galera, eu meio que não senti mais nada, tanto é que eu tô conseguindo mexer meu braço tranquilamente, tá, coisa que, no dia, eu não tava conseguindo fazer, mas é normal, galera, é normal, tá. E eu acho que vai depender também da maneira como a pessoa, né, como a técnica de enfermagem, a enfermeira vai aplicar em você, beleza, eu acho que vai depender. E outra coisa, galera, outra coisa que, é, que foi errado, por que que eu senti essas dores iniciais? É, não foi só porque ela aplicou, foi porque também eu tava meio que nervoso, tá, eu fiquei assim, com o braço assim, duro, tá, o braço da vida assim, duro. Você não pode ficar assim, galera, quando você for se vacinar, você tem que ficar com o braço, ó, relaxado assim, tranquilo, tá. Eu não, nesse dia, pra quem acompanha o canal sabe, né, que eu gravei, tava gravando, e aí eu pedi pra uma outra pessoa gravar, só que a pessoa não tava sabendo gravar, aí eu fui segurar, na hora que eu fiz segurar assim, a câmera, o celular, pra poder gravar, pra filmar aí que eu tava no dia, que eu tomei a valente, o que que acontece? Eu fui fazer um esforço assim, fiquei com o braço assim meio que duro. E aí, galera, vocês sabem como é que é, né, errado, ou seja, ali no caso o eu foi meu, não foi a pessoa em si que aplicou. Então foi por isso que eu senti essas dores maiores, diferentemente da última vacina que eu tinha tomado ano passado, em 2022. A que eu tomei esse ano foi que eu senti mais dores por causa disso, porque ano passado, quando eu fui me vacinar, eu fiquei tranquilo, eu fui, deixei o braço assim relaxado, ela veio e aplicou, tranquilo, galera, tranquilo, eu não senti nada, é como se eu nem tivesse tomado a vacina, tá? Eu até filmei pra vocês, fiz tudo aí o vlog direitinho, deixa nos comentários se você assistiu esse vídeo, tá? E foi isso, galera, meio que eu não senti nada, então assim, a culpa, eu tenho uma certa culpa nisso, tá? Porque pra você tomar, você tem que tá relaxado, tem que tá tranquilo, vem. Aí você tá, aí você deixa o braço lá tranquilo, deixa o braço assim, rígido, assim, a musculatura, porque é óbvio, né, galera, é óbvio que isso vai mexer com músculo, isso não tem como evitar, você vai ficar assim, na hora você fica nervoso, é óbvio que você vai sentir. E aí eu acabei sentindo aí nesses dois, entre dois e três primeiros dias, mas aí a culpa foi minha. Depois eu não senti mais nada, tá? Tô bem aqui, tô falando com vocês, eu tô gravando aqui pra vocês, tá? Uma semana depois da bivalente, e foi tranquilo, galera, tranquilo, ó. Tô com meu braço movendo direitinho, tô conseguindo fazer as tarefas domésticas, tranquilo, minhas tarefas, e aí, ó, tranquilo, ó, tô conseguindo mover o braço, tá? Tranquilo, eu não tô sentindo mais nada, absolutamente nada. O bom, né, galera, é que eu aumentei a minha imunidade, né, devido a essa, porque esse bivalente, ela tem uma proteção extra, em comparação com outras. Muitas pessoas vão perguntar, tá, mas qual é a diferença? Eu não sou especialista, tá, galera, mas se a gente pesquisar e você olhar a fonte corretamente, tem que ser uma fonte confiável, tá? Não, não, não acredite em qualquer site ou qualquer publicação, tá, galera? Então, você olha numa fonte ali confiável, beleza? E aí, eu vi que essa vacina, ela tem uma certa, é, tem uma assim, uma imunidade extra em comparação com as outras. Ou seja, galera, ela vai ajudar contra as, é, como é que pode dizer, as subvariantes, né, do corona. E aí, galera, você meio que fica mais protegido, digamos assim, né, sua imunidade aumenta mais. E vacine-se, galera, vacine-se, porque você não vai estar ajudando só você mesmo e a sua saúde, tá? Você vai estar ajudando ao próximo também. Então, vacine-se, tá? Eu tenho a vacinação completa, tá? Não tive nenhum problema, graças a Deus, beleza? Não me transformei em nada assim do tipo, como falavam aí, tá? Então, foi isso, galera, basicamente foi isso, beleza? O que eu senti, porque eu tinha prometido a vocês, lembra? Eu prometi a vocês que eu ia gravar um vídeo falando sobre se teve alguma reação, como que eu me senti e tal. E aqui tá a minha promessa cumprida, beleza? Gravei um vídeo, expliquei tudinho. Belezura, galera? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem nos comentários se teve alguma reação aí com vocês, beleza? Pra gente saber, a gente tem que trocar ideias, tá? É assim que a gente vai aprendendo um com o outro, trocando ideias, compartilhando, beleza? Pensamentos e tal. E é isso. Deixem nos comentários se você já tomou a viva lente, qual foi a reação que já aconteceu aí contigo, beleza? Ah, e outra coisa, galera. Antes de encerrar, os meus familiares também tomaram essa viva lente, tá? Já são... Alguns são acima de 60 anos e também não aconteceu nada. É como se eles nem tivessem tomado, beleza? Ou seja, comigo e com a minha família nada aconteceu, certo, galerita? Então, deixem nos comentários se aconteceu alguma coisa com a família de vocês. Porque comigo e com a minha família, tudo ok. Nada de ruim aconteceu. Por o contrário, né? A gente só aumenta a nossa imunidade, beleza, galerita? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima história, até o próximo vídeo. Então, fui que fui!